Me que pisava, me salvava Me que pisava, me que pisava Por mim coração Por mim que pisava, me que pisava Por a verdade Me que pisava, me que pisava Por mim coração Canta, me que, me que pisava E gozo e paz E ora, me que, pai, ora, me que E felicidade E felicidade O mim que pisava, me que pisava Mamã de Deus Para por essa fama Por essa fama Na Cristo E que, me que, me que, me que, me que E felicidade 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 Se a mi amor E canta, Jesus E canta, Jesus E felicidade E felicidade E felicidade E felicidade E felicidade E felicidade